Olá, sou o Machoy, tenho 9 anos, sou meio defensivo e jogo no Paço Freire. Já nasci com os bolos nos pés, comecei a jogar futebol desde muito cedo, aí com 5, 6 anos já. Comecei a jogar na Guiné com futebol de rua também. Vim para aqui em 2017, foi difícil, é outra cultura e outro ambiente também, tenho que me habituar e adaptar para estar aqui. Ser jogador profissional sempre foi um sonho meu, também sempre trabalhei para isso, também tenho pessoas ao lado que estão a me ajudar para isso acontecer e finalmente hoje estou aqui. Também nesse momento estou aqui a treinar e não há tempo, às vezes apareço lá na escola e é difícil, mas por acaso ainda quero continuar estudando. Mas vou trabalhar para isso, para ser lembrado como um jogador humilde, trabalhador, vou trabalhar para deixar a minha marca também. Ah, quando estou com os bolos esqueço os meus problemas que eu tenho fora. É só alegria ali para jogar e mais nada. É um orgulho estar aqui a jogar futebol e futebol é tudo para mim. Eu vou trabalhar para jogar futebol. Obrigado.